Olá amigos da Rede Bandeirantes de Televisão, estamos começando mais um Roteiro de Minas. E hoje temos a satisfação de mostrar para vocês, aliás, vocês vão conosco até a cidade de Itaúna, localizada a apenas 80 quilômetros da capital. A cidade de Itaúna teve seu início no século XVIII, quando os portugueses Tomás Teixeira, Manuel Neto de Melo e Gabriel da Silva Pereira chegaram à região à procura de ouro. Em 1739, construíram o Oratório, que em seu lugar foi construída a Paróquia Santana, inaugurada em 1756. Hoje, a cidade de Itaúna tem uma população de 108 mil habitantes. Cidade próspera, com seu povo acolhedor e gentil. Bem amigos, o programa Roteiro de Minas, hoje na cidade de Itaúna. Indiscutivelmente, é muito importante mostrar o trabalho da coperita. E vamos conversar com o Sr. Clécio, que nesta oportunidade vai nos falar sobre as atividades da cooperativa aqui, não é Sr. Clécio? A cooperita está aqui em Itaúna há 63 anos, né? Sempre produzindo o melhor laticínio, fornecendo tudo o que o produtor precisa. Temos a loja veterinária, supermercado, sindicato, imã, tem tudo aqui dentro da cooperativa. Chegou na cooperativa, resolve todo o problema do produtor rural. Hoje nós temos a loja veterinária, com tudo o que precisa do produtor, um supermercado, depósito de ração e a famosa laticínio de cooperativa. Laticínio de cooperativa, produzindo diversas, 15 qualidades de produtos, que é fabricado aqui dentro da cooperativa. Isso é agregando mais valor no leite que o produtor nos fornece. Por ela estar muito central, ela atende também nos seus setores aí a população? Sim, para a população em geral. Não é só cooperar, não. Todo mundo pode vir aqui na cooperativa comprar os produtos fresquinhos. Laticínio hoje já temos aqui 58 anos de laticínio. A gente produz o afamado requeijão, queijo, doces, mussarela, leite, bebida láctea e diversas outras coisas. Então nós temos hoje 15 produtos que é fabricado aqui dentro da nossa indústria. A cooperativa hoje está recebendo 30 mil litros de leite, que são diretos da fazenda. Ela está hoje com um número de mais de mil cooperados. A Cooperita é uma das únicas cooperativas que paga o décimo terceiro para os produtores. Temos agrônomo, temos veterinário, temos uma assistência muito grande, um grande produtor. Um detalhe importante é que a Cooperita foi eleita a melhor cooperativa de Minas Gerais. Avaliado pela Osseng, ela fez uma avaliação de toda a administração, da parte da cooperativa. E nós ficamos entre os primeiros lugares do estado de Minas Gerais das cooperativas de leite. Então, para a cooperativa é um grande privilégio. Sr. Clércio, é uma satisfação muito grande gostar da Cooperita, que é um exemplo de trabalho para todo o estado de Minas Gerais, para todo o Brasil. Muito obrigado pela entrevista. De nada, eu que te agradeço. É uma satisfação muito grande e desejo sucesso aí para o senhor. Esse trabalho há 11 anos aí em frente à cooperativa, e que realmente é um trabalho brilhante. Muito obrigado. Hotel Fazenda Granja Glória, em Itaúna. O lugar ideal para você passar suas férias, fins de semana, feriados, e aproveitar tudo que a natureza pode oferecer para você e sua família. Piscina térmica, piscina com cascata, campo de futebol, quadras de peteca e vôlei, salão de jogos, espaço kids e uma deliciosa comida mineira. Delicioso café da manhã. Uma administração familiar, onde o principal é o seu bem-estar, aliado a muito conforto e aconchego. São 45 suítes, dois salões de eventos, para garantir o sucesso da sua festa, reunião e convenções. Em Itaúna, o Hotel Fazenda Granja Glória espera por você. Reservas 37-99921-4622, 37-3243-1293. E agora o programa Roteiro de Minas, aqui na cidade de Itaúna, vamos mostrar uma das mais bem estruturadas imobiliárias do estado de Minas Gerais, a Playone. E para isso vamos conversar com a proprietária, que é a Érica. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Barbosa. A Playone Imóveis está instalada aqui em Itaúna. E a nossa principal missão é atender com excelência os nossos clientes. Por isso nós fizemos uma estrutura bem grande, uma estrutura para recepcionar os clientes com todo carinho, né? Pensando em cada detalhe. Aqui na Playone nós temos um espaço kids para receber as suas crianças, né? Quando vocês vierem aqui para assinar um contrato, para ver um imóvel, nós temos esse espaço reservado para as crianças. Nós temos um espaço pet também reservado para aquele pet que você tanto ama. E além de tudo isso, nós temos uma segurança jurídica. O nosso jurídico aqui é focado em transparência e qualidade em todo atendimento. Sem falar, gente, no principal, que seria os nossos corretores, que são todos muito bem qualificados e prontos para atender você e transformar o seu sonho em realidade. Venha fazer parte da família Playone. Vamos transformar o seu sonho em realidade. Eu tenho certeza que ao escolher a Playone, você está fazendo a escolha certa, porque não quer. Obrigada. Obrigada, Barbosa. É uma satisfação poder mostrar a Playone e desejo sucesso para vocês e para toda a equipe aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Roteiro de Minas, por nos proporcionar esse momento tão especial aqui para a Playone. E agora nós temos a satisfação aqui na cidade de Itaúna de estarmos na contabilidade J. Franco. Momento em que vamos conversar com o Fernando Franco, que vai nos falar um pouco da história dessa contabilidade importantíssima aqui na cidade. Nós começamos em 1980, né? Era um sonho ser contador, do qual meu pai também já era. Nós criamos o J. Franco, que lhe usou em homenagem a ele, José Franco. E nós viemos lutando, comecei pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. E nós viemos crescendo, crescendo, mas sempre com muito entusiasmo. Onde hoje nós temos 32 funcionários, né? E eu falo que na J. Franco, além de ser uma empresa, nós somos uma família. Parabéns, Fernando, por essa história maravilhosa aí que vem esse trabalho de contabilidade desde os seus pais, não é isso? Isso. E vou passar agora para a terceira geração, meu filho. Isso. E por falar nisso agora, eu vou conversar com o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia. Nós da contabilidade J. Franco trabalhamos de maneira setorizada aqui no escritório. Então, todo mundo trabalha só com a sua parte por ser especialista. Além disso, estamos meu pai, eu e o Samuel, nessa parte estratégica de atendimento aos clientes, de estratégia com as empresas, de tirar dúvidas de funcionários e de clientes, dessa administração do escritório e atendimento direto aos clientes. E, Fernando, você também tem um museuzinho lá embaixo, né? Na entrada da contabilidade. Aliás, tem que elogiar, tem uma estrutura espetacular. É, nós temos lá um museu da máquina, que eu tenho muito orgulho, eu gosto de história. Não sou um historiador, mas sou um estudo de história. Fernando, parabéns também. Obrigado. Satisfação enorme poder mostrar esse trabalho profissional de excelente qualidade que vocês realizam aqui para os seus clientes em Itaúna e toda a região. E vou aproveitar e vamos chamar os nossos comerciais e o programa Roteiro de Minas continua aqui na cidade de Itaúna. Até já. Pousada da Ana, em Itaúna, bem próximo à universidade. Acomodações confortáveis, onde todos têm a liberdade de se sentir em casa. Transporta os alunos diariamente para a faculdade. Pousada da Ana, em Itaúna, Divinópolis e Belo Horizonte. Reservas 37-999-64-2162. Restaurante Paladar. A mais deliciosa comida do bairro Prado e região. São 29 anos servindo e atendendo aos seus clientes com muita cordialidade e amizade. Espaço Kids para a garotada. Variadas saladas, pratos quentes e sabor inigualável. Rua Turquesa 580. 2-5-5-5-4-2-1-3. Destacando hoje a cidade de Itaúna, nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade para falar um pouco sobre o Cicobi Centro-Oeste. É uma satisfação enorme estarmos ao lado do Márcio Villefort, que é o presidente do Cicobi Centro-Oeste. Tudo bem, Barbosa? Estamos aí na luta. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para a nossa comunidade itaunense. É um prazer para mim muito grande. No início dos anos 90, em Itaúna, nós queremos uma cooperativa de crédito para atender pessoas que não tinham acesso ao sistema financeiro tradicional. Então, no final dos anos 90, nós criamos a Itacred. Foi um sucesso, foi Itaúna, mas precisamos de crescer. Unimos com a cooperativa de Formiga, que se chama Formicred. Isso foi em 2008. Em 2000, aí nasceu o Cicobi Centro-Oeste. Hoje, o Cicobi Centro-Oeste está duas agências Itaúna, uma em Formiga, Brumadinho, Betim, Contagem e Belo Horizonte. Belo Horizonte, hoje, nós contamos com três agências modernas, seguras, para atender da melhor maneira o nosso cooperado, que é a razão da nossa existência. Nós não podemos esquecer disso. Eu falo até que o maior patrimônio da cooperativa é o nosso cooperado. A cooperativa, hoje, ela presta todos os serviços como uma instituição tradicional presta. As nossas taxas são muito competitivas. Mas o Cicobi não para por aí. Além desse trabalho de promover a economia sustentável da região da qual nós estamos, nós fazemos vários trabalhos sociais. Da sociedade São Centro de Paulo e Itaúna, que precisava de arrecadar recursos, nós colocamos usina fotovoltaica para eles. Outro projeto muito bacana, Barbosa, chama-se Doi Sangue, Doi Vida. Outro projeto que nós lançamos agora, chama-se Doi Lacre, Doi Amor. Aqui é o lacre das latinhas de cerveja de refrigerante. Nós estamos fazendo um trabalho para a comunidade e fazendo um trabalho ambiental. E nós vamos trocar a troco de cadeiras de roda. A cada cadeira de roda adquirida, o Cicobi dá mais uma. Nós começamos com quatro funcionários, hoje somos 200 funcionários. Com R$ 1.100 de patrimônio, nós somos R$ 1.400 bilhão de patrimônio. Parabéns. Que legal. Márcio, foi uma satisfação muito grande conversar com você. Márcio Villefort, presidente do Cicobi Centro-Oeste. Parabéns pelo excelente trabalho e sucesso cada vez maior para o Cicobi. Muito obrigado e estaremos em Itaúna sempre de braço aberto para recebê-los. Muito obrigado, satisfação. E aqui em Itaúna nós temos o prazer de destacar o melhor restaurante da cidade. Pode vir aqui do restaurante Gula e Goli, que você vai ser muito bem atendido. O Gula e Goli está aqui para atender a todos, com self-serve diariamente, todos os dias. Um alacarte muito bom também todos os dias. E nas quintas vezes nós temos tradicional rodízio de churrasco, certo? Então estamos aqui preparados e tentando fazer o melhor para poder atender a todos. Temos também um buffet variado todos os dias, muita salada, muita variedade. E um churrasco também espetacular todos os dias, no almoço. Então você pode vir para o Gula e Goli, que realmente você vai ser muito bem atendido. O Delber, a sua família toda trabalha, a esposa. Um ambiente de muito aconchego e tratando a todos como se estivessem em casa. Bem à vontade, não é isso, Delber? Estamos aqui tentando atender a todos, entendeu? Vai ser um prazer muito grande receber aqui, todo mundo. Muito obrigado, sucesso aí para toda a sua equipe e para o restaurante Gula e Goli. Obrigado. Vamos conversar com o prefeito Neide, que vai nos falar um pouco sobre as atrações, o que que Itaúna oferece para os seus visitantes, para a sua população e etc. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, boa noite. Na verdade, nós temos aqui um roteiro cultural muito interessante. Temos o Carnaval no início do ano, temos o Festival de Inverno, que acontece normalmente na primeira quinzena de julho, temos em agosto a Festa do Reinado, temos ao final do ano as luzes de Natal, temos a iluminação de pontos específicos da cidade. Temos também o Arraial das Creches, que é o encontro das creches da cidade, que acontece normalmente no início da primeira quinzena do mês de junho, que toda a renda amealhada pela venda de produtos durante a quadrilha é revertida para essas creches. Temos a Barragem do Benfica, que é uma instância hidromineral muito visitada, em especial por pessoas da região metropolitana de Belo Horizonte, até pela proximidade. Temos o Museu Francisco Manuel Franca, uma atração à parte, que funciona na antiga estação ferroviária. Então, temos uma agenda bem recheada. Ok, prefeito, Neider, muitíssimo obrigado pela atenção e desejamos sucesso aí cada vez mais. E assim, minha gente e amiga, tivemos o prazer de mostrar hoje a cidade de Itaúna, uma cidade que se desenvolve espetacularmente. Itaúna tornou-se uma grande cidade de grande importância para o Estado de Minas Gerais. A todos vocês, por todo o Estado, por todo o Brasil, sintonizados aí também na Sky, canal 413, o nosso muitíssimo obrigado. E até sábado que vem, se Deus quiser, com mais um Roteiro de Minas, mostrando as nossas cidades e comemorando 36 anos. Tenham todos um excelente fim de semana. E aí E aí E aí